Música Terra da comida boa e fata à mesa, do cafezinho adoçado com carinho. Estamos em Bueno Brandão, Minas Gerais, 170 quilômetros de São Paulo. Um paraíso em meio às montanhas, com pouco mais de 11 mil habitantes, segundo o último levantamento do IBGE este ano. E foi neste espetáculo da natureza que a família de Mauro investiu em uma propriedade em 1988. Na época, apostando no reflorestamento de eucalipto para a venda de celulose. Pouco tempo depois, acreditaram e apostaram no potencial turístico do local. O povo que habita aqui é muito acolhedor. Eu sou um paulistano, eu estou aqui há 30 anos e fui acolhido, me sinto filho dessa terra. Então Minas Gerais tem esse toque especial mesmo. Ele recebe a gente e ele deixa a gente embora revitalizado. Acho que isso é fundamental aqui na nossa região. 65% do estado tem vocação turística. Só no ano passado, cerca de 26 milhões de pessoas visitaram Minas. E juntas, movimentaram mais de 17 bilhões de reais. E dá para entender, não é? Imagine só acordar e se deparar com um visual encantador como este. Boa Nubrandão pertence a um circuito chamado Circuito Serras Verdes, onde está contida mais 23 cidades, todas com desenvolvimento turístico. Boa Nubrandão é uma cidade que tem um potencial incrível, são diversas cachoeiras. O nosso turismo aqui se desenvolve aos fins de semana, feriados. Devido à proximidade de São Paulo, Campinas, nós estamos a menos de 250 quilômetros de lá. Então, é uma região que proporciona uma ambientalização com a natureza, muito grande, né? O pessoal sai daqui muito aliviado e bem descansado. Hoje, nos 40 alqueires, os visitantes aproveitam desde a hospedagem até os esportes de aventura. Na pousada, são 18 acomodações entre chalés e apartamentos, que ao todo atendem até 50 pessoas simultaneamente. Por ano, pouco mais de mil hóspedes escolhem o local para descansar ou nem tanto. Para os mais aventureiros, as atividades radicais garantem a adrenalina na dose certa. De acordo com o empresário, a segurança dos turistas é assegurada pelos 10 colaboradores altamente capacitados. Uma das principais atrações do município fica dentro da propriedade. São cinco minutos de caminhada em meio a uma natureza exuberante. A Cachoeira dos Luís chega a receber, em média, 10 mil pessoas por ano. O nome Cachoeira dos Luís já era o nome quando nós chegamos por aqui. Se deve ao Luís do Prado, que era a pessoa que ocupava essa propriedade na época, toda a sua família. Então, o pessoal passava por aqui nos seus caminhos de cavalo e charretes, direcionando para o vale da Fernão Dias. E passavam por aqui no bairro da Cachoeira, onde estava ocupando pela família dos Luís. Então, por isso desse nome da Cachoeira dos Luís. A Cachoeira é um deslumbre, então a gente vem aqui e fica contaminado pela sua beleza. Então, a gente conta que todo mundo que vem aqui gosta muito, sai daqui realmente muito fantasiado com essa beleza. Ela realmente é o nosso maior diferencial e ela que nos proporciona a que toda adequação nossa é feita ao redor, em sintonia com a Cachoeira. Mas nós já temos aqui um lugar para contemplação, para relaxamento. Natureza intacta que se torna o refúgio de visitantes de todo o país, revigora e garante a paz de espírito que muita gente procura. A união perfeita entre céu azul, água cristalina e o verde da mata atlântica. O empresário ressalta que o objetivo é dobrar o número de hóspedes atendidos em até três anos, mas sempre com um planejamento para preservar o ambiente. A gente tem uma expectativa muito boa de crescimento aqui, já que a gente trata tudo com muita dedicação. A gente tem uma boa expectativa, os nossos rendimentos aqui são reinvestidos no local e a gente percebe que toda vez que o pessoal vem aqui identifica que novas coisas foram feitas. Então a gente tem uma boa expectativa, a gente vem recebendo cada vez mais hóspedes, por ser um ponto turístico também a gente acaba recebendo cada vez mais pessoas que nos elogiam devido ao cuidado que a gente tem aqui em manter a natureza intacta. Então a gente tem ótimas expectativas. Nós temos uma perspectiva de crescimento, já que nós reinvestimos, como eu falei, o nosso rendimento tudo aqui. Nós pretendemos aí nos próximos anos, quem sabe, atender o dobro de hóspedes que a gente atende hoje, aí numa estimativa de mais uns três anos praticamente. Ah, e o maior segredo foi a criação que nós tivemos, sabe? Foi o jeito que a gente se dedica às coisas que nós nos propusemos a fazer. Então o segredo do sucesso, sem dúvida, é a dedicação e a honestidade.